A unidade básica de saúde da Vila Portuguesa foi arrombada nesse final de semana. Além de levarem vários equipamentos, os bandidos deixaram muitos estragos no posto, que está fechado para reparos na fiação elétrica e em outros pontos também. Quem buscou atendimento no centro de saúde da Vila Portuguesa na manhã desta segunda-feira se espantou com o que viu. É horrível, estou apavorada, nunca tinha visto, nunca, na minha vida nunca tinha visto. A recepção parecia zona de guerra. Pedaços do gesso ficaram espalhados no balcão de atendimento, pelo chão e em cima dos equipamentos. Dos dois monitores, restou apenas um. O Helder foi o primeiro a chegar. Eu já percebi que o teto estava arrombado e já tinha na entrada, tanto que eu fui dar uma olhada no que tinha levado. Como os bandidos danificaram a fiação elétrica, o freezer onde as vacinas são armazenadas parou de funcionar. A sorte é que a bateria tem autonomia de 48 horas, senão o prejuízo seria ainda maior. Por isso, pela manhã, tudo foi levado para a central de vacinas. A equipe da manutenção precisa reestabelecer a parte elétrica para que a gente possa estar trazendo a vacina que nós levamos para a nossa central, para que a gente não tenha perda. Os funcionários acreditam que os bandidos tenham passado bastante tempo no local, porque tiveram tempo de procurar as chaves e revirar tudo. Inclusive os consultórios, de onde levaram dois notebooks que estavam presos com um cabo de aço. Em cima da mesa ficou a faca torta utilizada por eles. Um ano atrás arrombaram esta mesma UBS, levaram a televisão. Por isso, eles ganharam outra que ainda estava na caixa e não havia sido instalada, justamente porque a porta que foi arrombada há um ano atrás não havia sido reforçada. Além disso, os funcionários contam que trabalham aqui diariamente com medo. A gente não tem um apoio assim, não tem um segurança, não tem um apoio da guarda municipal. Então, para fechar a unidade de saúde está muito complicado, porque aqui é uma região meio deserta, né? Uma região que tem poucas casas, a noite escurece mais cedo, fundo de vale. Então, nós temos essa preocupação com a segurança dos funcionários. Também neste final de semana, a escola municipal Oswaldo Cruz, na zona sul da cidade, foi invadida. Duas portas foram arrombadas. De lá, o bandido levou um botijão de gás e panelas. A guarda municipal foi acionada. Conseguiu deter o suspeito, que teve que ser liberado em seguida. Entendi, foi liberado por quê? Se ele estava praticando furto em andamento, ele foi pego lá dentro. Não entendi, sinceramente não entendi. Mas, com relação ao furto da UBS, gente, você viu que eles destruíram, destruíram a unidade básica de saúde da vida portuguesa. Olha quantas pessoas vão deixar de serem atendidas por conta de dois, três bandidos ali da região. Isso é papel de viciado em drogas, de noiado, que andam perambulando ali pela região e que cometem esses furtos para manter o vício. Olha o estrago que esses ordinários provocaram. Quantas crianças vão deixar de ser atendidas? Quantos idosos deixarão de ser atendidos por conta dessa... Como definir um crime praticado desse? Pior que, sequer foram presos, sequer foram presos. Quando esses caras cometem furtos dessa natureza ali, quem paga com isso, meu amigo, não é o poder público, não é o prefeito, não é o vereador, não é não. Quem paga com isso é a sociedade, que deixa de ser atendida. Já a situação da saúde pública em Londrina já é precária, já é precária. E daí só tende a piorar um pouquinho mais quando tem crápulas dessa estirpe para cometer um crime dessa natureza. Agora só, voltando ali, com relação ao cidadão que foi preso lá pela Guarda Municipal e foi liberado. Com certeza, para ele ser liberado, o guarda entendeu que ele não tinha cometido o crime de furtos, né? Porque senão, encaminhamento é para a delegacia. Só pode.